Muita gente acha que trabalhar dando aula para concurso é só montar o PDF e tal, tudo bonitinho, gravar as aulas. Não. Existe um outro lado empresarial que é bem interessante, eu nunca falei antes, mas deixo registrado aqui, que é o lado das provocações. E é legal. Tem um lado legal, desde que seja respeitoso, obviamente. Então, a gente provoca os concorrentes falando carreta furacão, tem maternagem demais. Ou então, em alguns casos mais sérios, uma empresa X chama algum aluno, algum monitor para dar aula com seus próprios concorrentes, e eles vão competir, e aí o professor faz o concurso que ele está treinando, é um negócio meio disparo. Isso vai servir, essas alfinetadas servem não só para outra empresa se mancar, a gente já se mancou bastante com essas alfinetadas também, isso é uma coisa boa, a competição é positiva e produtiva e necessária no Brasil, como também vai servir para aquela pessoa que ainda é muito consumidora das coisas, não é uma concurseira profissional, perceber que tem diferenças. Tem diferença de posturas de empresas, de filosofias de trabalho e, principalmente, de resultados. Mas eu trago para cá duas provocações que ajudaram muito o Psicologia Nova a crescer, mas muito mesmo. Foram boas provocações? Eu acho que sim pela forma como nós lidamos com a situação. e as duas têm a ver com editoras de livros, as duas. Nós cultivamos durante um tempo um sonho de ter uma editora de livros e tal, porque é legal, é quase como um fetiche. Tem as limitações de ter um livro e tal, né? E se você está se perguntando qual livro que eu estudo para concurso, nenhum, porque o conhecimento vai se aperfeiçoando mais rapidamente do que as edições dos livros, tira isso da cabeça. É mais fácil atualizar um curso do que atualizar um livro, ok? Voltando para cá. E aí a gente tinha essa ideia de ter uma editora. Eu liguei para uma série de editoras para montar parcerias. Gente, nós temos aqui vários professores doidos para escrever, eu, inclusive, e eu quero fazer um livro de mapas mentais, um livro de resolução de questões, de provas comentadas só da Banca CESP, FCC, Vunesp, Fundatec, enfim. FGV, tudo. Achava fantástico isso. Novamente eu digo, um objeto de desejo que é legal, diga-se de passagem. E aí uma dessas editoras, que também é uma editora de teste, não sei se é a maior do Brasil. Hoje em dia, acho que é a maior do Brasil, mas não vou citar o nome. Isso lá pelos idos de 2015, 2016, falou o seguinte, Alisson, fecha a sua empresa. Fecha. Nós somos multimilionários. Nós temos muitas condições. Nós dominamos o mercado. E nós vamos entrar no nicho de concurso para a área da psicologia. Cara, isso foi uma provocação. Porque assim, trabalhar com isso é um sonho meu. Psicologia Nova é um sonho meu. É um sonho da minha esposa, de toda a galera aqui dessa sala, de todos os funcionários que já passaram pela nossa empresa. É um sonho que mudou a vida de, sei lá, mais de mil alunos. Não tem como fechar essa conta. E que tem muito sentido. É um sonho que tem muito sentido. Quando a gente ouve uma provocação dessa, a gente pensa, pô, deve ser um blefe. Deve ser, sei lá, loucura da cabeça dele. E aí eu conversei com esse gerente e disse o seguinte, na hora eu fechei a cara, estava numa call com ele, então dá para ver o vídeo e disse, amigo, o seguinte, vamos fazer uma aposta. Uma aposta de 10 anos, certo? Que é o seguinte, daqui a 10 anos eu vou continuar dando aula para concurso, no Psicologia Nova, e vou continuar aprovando. Vamos continuar sendo o número 1 do mercado. E daqui a 10 anos vocês não vão conseguir entrar, ou se entrarem, claro, vocês não vão conseguir se manter dentro desse nicho. Eu tinha certeza do que eu estava apostando. Por quê? Olha, eu apostei a empresa. Eu apostei a empresa. Claro que se tivesse fechado, não ia ter o que pagar. Se eles tivessem fracassado, também não ia ter o que pagar. Claro que ele não fez essa aposta. Mas a ideia é, a convicção que eu tenho, a experiência que eu tenho é tão grande dentro desse campo empresarial, na área da Psicologia, como professor também, que eu sei que é um mercado muito pequeno. Mas muito, muito, muito pequeno. E a editora deles é gigantesca. Vende teste para um bocado de coisa, ganha dinheiro para um bocado de coisa. Não ia se preocupar com isso. Mas quando a vaidade de uma empresa bate nesse sentido e diz, cara, eu vou acabar com a sua empresa, e a gente está seguro disso, a gente segue o nosso caminho. É aquela coisa, a caravana passa e os cães ladram. Resultado, essa empresa não conseguiu entrar dentro do campo dos concursos na área da Psicologia. Isso me leva para a segunda história. Continuando aí, continuamos a falar com outras editoras de livros e tal. E aí eu conversei com uma outra editora, que existe ainda hoje em dia, tem alguns livros na área da Psicologia, alguns até para concurso. Começou razoavelmente bem e ela começou a garimpar, começou a trazer essa mesma proposta. Acho que a galera das editoras é meio louca nesse sentido. e pega aquelas pessoas que estão um pouco insatisfeitas, ó, fecha a sua empresa, vem trabalhar comigo. E traz, e trouxe um monte de gente da área da Psicologia. Fez um Megazord, eu chamava de Megazord na época. E fez a mesma proposta para mim. Disse, não, cara, nós vamos trabalhar com concursos agora na área da Psicologia. Olha a coisa romântica. Não é fácil. Eu só sei trabalhar com concurso na área da Psicologia. Eu não sei trabalhar com concurso na área do Direito. Eu não sei trabalhar com outras áreas da Educação. Não sei, não sei. Eu só sei trabalhar com concurso na área da Psicologia. Eu conheço esse mercado. E aí eles disseram isso. Na hora veio a mesma sensação. Velho, você não precisa fazer uma provocação dessa. Não precisa disso. Dizer que ou eu vou trabalhar com vocês, vocês vão fechar o Psicologia Nova. Que história é essa? Resultado. A gente continua aqui. Continuando em primeiro lugar no Brasil, como sendo o curso que mais aprova. Essa editora se juntou com uma outra empresa. Fechou. Não sei o que aconteceu, de fato. E, cara, você quase não ouve falar desse povo. Então, assim, esse lado empresarial competitivo, se a gente não aceita que é normal ter esse tipo de provocação, a gente sofre pra caramba. E aí chora. E aí pensa em desistir. Meu Deus do céu. Uma outra empresa recebeu, no ano passado, um aporte de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais pra gastar com um bocado de coisa. Tinha um orçamento limitado pra fazer cursos. Entre eles, os da área da psicologia. Investiu um monte na área da psicologia. Qual foi o resultado? Você ficou sabendo? Não. Nem eu. A empresa daqui de Brasília. Sede aqui em Brasília. Cara, não deu. Não deu. Não rolou. Por quê? Porque a gente conhece o mercado. Então, se a gente faz o arroz com feijão muito bem feito, que alimenta a alma, alimenta o corpo, e que tem um significado, o trabalho segue. Então, sei lá, essas aventuras que aparecem do lado, essas peripécias de marketing, esses investimentos milionários, às vezes, da galera do exterior. Essa galera que vai dizer eu vou acabar com você e tal, só serve de motivação. E é por isso que a gente continua aqui. Daqui a dez anos, nós vamos estar aqui ainda.